Estamos quitos, agora se tu fizeres mais nenhuma, não te faço mais nenhuma. Estamos a zeros outra vez. Olha lá os meus sapatos queridos, eu estou aí os meus ténis também não são queridos, queres ver? Também tenho que pedir os meus ténis, no Air Force. Ah, mas o Air Force não fiz. Foi não, foi o Air Max. O Air Force, maluco? Air Force não, Air Max. Ah, o Air Max, é. Calma naquela calçada. Estava-me a dizer que éramos novos. Ah, tu está a falar sério? Olha lá. Eu não viste mal, o quê? Estou a falar sério, está bom aí a falar. Podes dar um jeitinho, pergunte ao Cláudio se pode dar um jeitinho a ser contigo e com o Rubén. Quem é isso? Quem é isso? Não, tu vai dizer que é isso, não é? Achas que sim, está bem, está. Olha a medida de ir para lá. Ah, pode lavar é dois pratos. Olha como é que fizeram aquilo dentro da balança. Quem pôde aquilo? Não sei. Isto que foi a nossa coisa. Quando as pessoas acordaram assim. Quando as pessoas acordaram assim. Ó, viste? Tem que-se começar a limpar a casa, meu. Tchau. Tchau. Tchau.